O que eu queria contar para vocês tem a ver sobretudo com ideias e eu hesitei muito entre quais eram os projetos que eu devia trazer para vos mostrar e tentei entender se era uma audiência sobretudo constituída por colegas ou por estudantes e achei que era melhor não me concentrar na apresentação de imagens até porque todos estão fartos de imagens e tentar sobretudo trazer temas de reflexão temas de discussão e tentar apresentar uma série de pensamentos que é o que está a monte dos projetos que depois vou apresentar aí as primeiras palavras são palavras que têm a ver sobretudo com esta construção de uma espécie de estrutura mental de estrutura de ética também que é a chave de leitura para entender bem os projetos que escolhi e são projetos que têm sempre que ver com o tempo tem a ver com o tempo eu acho que o tempo é fundamental na afirmação da identidade também metodológica da arquitetura da paisagem nós às vezes começamos a tentar encontrar uma formulação da nossa identidade baseada na imagem copiando um bocado o que os arquitetos fazem e eu creio que é o contrário nós temos que afirmar a nossa identidade naquilo que a disciplina tem de absolutamente original e absolutamente único que é o facto de que os nossos projetos têm que ser projetados a tempos diferentes porque os nossos argumentos de produção do espaço arquitetónico quando nós pensamos num projeto acabado há dois anos esses argumentos os argumentos da construção espacial da construção do espaço arquitetónico não têm nada a ver com os argumentos que nós estamos planeando projetando que serão os argumentos protagonistas da construção do espaço dentro de 25 anos aí nós temos que fazer uma revisitação em anos distintos tentando entender qual é o funcionamento processual da coisa que estamos construindo e como é que essa coisa se organiza se auto-organiza sobretudo através da construção através do desenvolvimento das relações das relações entre os diferentes constituintes deste espaço arquitetónico que são o projeto então parece que o projeto muito mais que uma espécie de abordagem de desenho de design arquitetónico ou de design espacial é uma espécie de screenplay não é uma peça de teatro e aí nós estamos a escolher os atores sabemos o que é que os atores vão fazer nesses 25 anos às vezes enganamos às vezes não mas temos uma ideia sobre o comportamento desses atores nos 50 anos ou nos 70 anos da vida desse espaço e aí o que nós vamos propor o projeto é um script para a relação entre esses atores entre esses protagonistas da construção espacial do espaço das construções espacial do parque aí o método é distinto porque ao contrário de um arquiteto ou de um designer que o que produz como instrumento de representação do seu pensamento arquitetónico é o momento da construção é uma espécie de momento ideal em que a construção terminou e a degradação o envelhecimento da construção ainda não começou então é uma espécie de suspensão teórica de suspensão ideal que curiosamente acaba por ser o que é consagrado na construção de uma outra imagem da arquitetura que é da fotografia da arquitetura o arquiteto chama o fotógrafo quando a construção está terminada e antes que a construção esteja habitada não? então antes que a relação com o funcionamento antes que o tempo antes que a entropia do funcionamento mesmo do destino do edifício o faça transformar-se e afastar-se deste momento de suspensão ideal que é o momento de pensamento do pensamento arquitetórico e nós não nós pensamos de uma outra maneira porque temos que construir estes momentos distintos porque se pensamos e eu tinha mestres nos anos nos anos 70 e 80 os meus mestres diziam não a arquitetura da paisagem pensa na maturidade do espaço pensa na maturidade do parque e aí você desenha pensando no volume máximo no volume majestoso de todo o arvoredo de todos os arbustos com que você está trabalhando e aí nos meus primeiros trabalhos eu plantava com esse critério e no primeiro parque que tive a sorte de fazer fui passear com o presidente da o prefeito com o prefeito e o prefeito tinha a desilusão estampada no rosto porque as árvores não existiam eram uns palitos que estavam espetados no chão a construção espacial era uma ativinha uma esperança e eu dizia mas olha isto agora é assim mas daqui a 25 anos será estupendo e ele dizia pois olha as minhas eleições são no próximo ano não são daqui a 25 anos e aí eu entendi muito rapidamente que havia qualquer coisa no método que não funcionava e que se é verdade que nós temos que pensar nos argumentos de construção espacial há 25 anos é também verdade que temos que entender que os protagonistas na construção deste espaço arquitetónico imediato terão que segurar outros e aí temos que inventar outros 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 instrumentos não as construções a pequena construção a água a topografia não e então temos que ensaiar a forma como nesse nesse tempo nessa grande passagem nessa grande peça teatral que estamos encenando o protagonismo vai passando de uns argumentos de uns argumentos físicos de uns atores a outros e aí essa peça funciona funciona bem mas é um exercício mental completamente distinto e é um exercício mental que tem sempre o tempo presente tem sempre o tempo como uma variável absolutamente fundamental do projeto mesmo bem então esta parece-me que é efetivamente uma questão identitária eu trouxe assim uma coleção de imagens que falam falam do tempo falam destas extraordinárias isto é uma erupção vulcânica que entra numa que entra numa casa e que produz estes efeitos de transformação de regressão na ordem arquitetónica das coisas e é surpreendente como isso também pode regredir eu estive trabalhando em Roma agora e uma das grandes surpresas foi entender a regressão da complexidade urbana de Roma de uma cidade que teve 1 milhão e 200 mil habitantes em um período da sua história e no segundo século depois de Cristo 1 milhão e 200 mil pessoas viviam em Roma numa cidade densamente construída muito organizada e em 1300 no final do século XIV viviam 40 mil pessoas em Roma e a cidade tinha sido desmontada tinha sido saqueada os mármores as coberturas de grandes espaços sofisticadamente divestidos com pedras preciosas tinham sido desmontadas e no seu lugar tinha dado lugar campos agrícolas não faziam vinhas faziam plantações de fruta onde antes eram terraços maravilhosos de mármore precioso então esta ideia de regressão esta ideia de que o tempo é pulsa que o tempo tem essa elasticidade que não é que é uma construção contínua a construção do mundo antrópico mas é uma pulsação em que nos medimos com circunstâncias que às vezes são imprevistas bem mas a ideia moderna e aqui estamos um espaço que celebra e bem moderna é uma ideia que se baseia precisamente na garantia destas certezas dos limites por exemplo estes são os os desenhos do McCargue que é o homem que transporta esta ideia de organização mental da leitura da paisagem para a arquitetura paisagista nos seus processos metodológicos de análise por overlay aí ele passa de uma leitura holística de uma leitura global das coisas a uma leitura fragmentada pela necessidade de observação especializada bem eu acho que isto agora já não é assim e que nós enterramos esta ideia moderna e que voltamos a entender que talvez mais importante que estudar a posição dos limites é entender como é que eles desaparecem e quando as coisas se fundem e uma das mais importantes perdas deste limite características mesmo da ideia do outro moderno do Chaplin nos tempos modernos é o limite entre natural e antrópico uma obsessão do pensamento moderno e que me parece que agora e tentarei mostrar isso como investigação associada a um dos projetos que estamos fazendo essa ideia agora é uma ideia estranha as coisas misturam-se há lugares do mundo em que a fronteira entre o natural e o antrópico a fronteira entre o cultural e o natural está tão misturada como está em nós mesmos no interior de nós mesmos enquanto pessoas onde não conseguimos fixar qual é o limite entre o que é natural e o que é cultural em nós não e mais se nós nos mudarmos desta cultura para outras culturas os limites da decência que separam a cultura da nossa animalidade natural vão mudando e certas manifestações fisiológicas que num lugar são tidas como animalescas noutros lugares passam para o lado da cultura e fazem parte da vida em comum do homem então quer dizer que essa fronteira é imprecisa é indistinta e vamos ver como é indistinta também em alguns momentos da terra esta ideia do antrópico e do natural é uma obsessão do homem moderno e o pior é quando começa a construir a ideia que a transformação antrópica é sempre um dano é sempre uma perda é o contrário da ideia moderna na ideia moderna nós temos uma absoluta confiança na capacidade do homem para salvar o mundo com a sua ideia com o seu engenho com a sua máquina com o seu artifício com a sua capacidade de construir e a falência e a falência da ideia moderna o 2001 ou dissemos passo toda essa crise que começa com a cedência dessa certeza com a queda dessa convicção faz começar uma moral alternativa que é contrária que é bem se é antrópico não quer se vem a mão do homem e a transformação então vai sujar vai estragar e não é verdade não é verdade nós temos que entender que esta moral é perigosa porque não se para na transformação a transformação que produz um futuro melhor da transformação que é especulativa e que só cria prejuízo e aí esta consideração moral e portanto não criteriosamente aplicada à avaliação de cada transformação faz tudo por igual as transformações são todas iguais e no entanto isto fazia-se também numa observação um pouco nostálgica do mundo esta ideia de que antes estava-se melhor não é verdade antes estava-se pior antes morria-se mais antes morria-se mais cedo antes sofria-se mais antes havia muito mais doença antes havia muito mais pobreza então esta ideia de que é agora é tudo pior não é verdade agora é tudo melhor amanhã será melhor ainda e temos que desmontar esta ideia de que o futuro é uma espécie de fera de besta que está escondida num ângulo do tempo e entender que o futuro é só a conclusão que nós começamos a fazer hoje e que temos a fazer hoje e que se o nosso coração é bom e é puro e se as nossas ideias de construção são boas e se a nossa avaliação técnica e criteriosa de cada transformação é feita com o coração puro então o futuro será melhor e certeza será melhor e é essa ideia que me parece que a arquitetura paisagista permite construir uma esperança renovada numa obra do homem eticamente construída pensada no futuro pensada no homem do futuro este é um artista suíço que aquilo que ele faz é um pouco ingênuo ele pega estas fotografias na Suíça e meticulosamente apaga todo o sinal antrópico então apaga o homem do mundo e faz estas grandes impressões fotográficas construindo uma espécie de visão um pouco ingênua porque se apaga o homem do mundo não é só tirar casinha e tirar estrada todo o coberto vegetal se transforma também toda a imagem do mundo se transforma e eu gosto de mostrar isto um pouco pelo sinal de desesperada contradição e de desesperada ingenuidade que isto é sinal esta moral parece-me que é o grande inimigo da arquitetura paisagista nós temos que pensar que o nosso período de vida é o período de construção o palincer é uma metáfora perfeita sobre a construção da paisagem o interstício é uma palavra de que falaremos também e outra palavra que me interessa apresentar é a palavra continuidade esta é uma imagem de uma pintura nas cavernas de Chauvet nos Alpes Franceses uma caverna que ficou célebre com um trabalho de Werner Herzog chamado um um filme um documentário chamado a caverna dos sonhos perdidos aí ele entra na caverna a caverna está fechada ninguém pode entrar na caverna porque se danificam as pinturas com a respiração com a temperatura com a transpiração aí ele entrou na caverna filmou a caverna e a única maneira de a conhecer é esta é vê-la no seu filme e estas imagens são imagens extraordinárias então a caverna teve um uso ritual durante 25 mil anos houve uma comunidade humana que durante 25 mil anos utilizou o mesmo espaço com fundamento ritual durante esses 25 mil anos giraram-se estas maravilhosas pinturas e nós homens modelos olhamos para esta pintura como obra de um artista e imaginamos o momento do tempo em que se construiu esta composição pois bem não é assim quando foi feita a análise de carbono 14 destas imagens entendeu-se que as imagens estão separadas às vezes milhares de anos então quer dizer que cada homem desta comunidade ao longo desses 25 mil anos olhava para a obra dos seus antepassados não como algo a proteger e a não tocar mas como algo a melhorar e aquilo que ele fez foi precisamente promover a construção contínua de algo em que se metia não ele punha a cabeça aí no centro e dizia não eu vou inscrever um sinal mas vou inscrevê-lo com a convicção de que estou a fazer qualquer coisa que vai melhorando que vai continuamente melhorando esta pintura então é uma pintura coletiva é uma pintura anónima coletiva e produzida em tempos enormes não é o resultado de um trabalho de organização muito coeso de uma comunidade não só coesa espacialmente mas coesa temporalmente e aí parece-me uma ótima metáfora do que o nosso trabalho com a paisagem deve ser um trabalho responsável de entendimento do passado mas um trabalho que pensa na construção do futuro outra ideia fundamental é esta é uma imagem do François Truffaut os que têm mais perto da minha idade lembram-se de um filme fascinante do Truffaut chamado A Criança Selvagem aí ele filmou uma história de um menino que cresceu com os lobos e aí o menino era lobo praticamente e ele foi tirado dos lobos cresceu numa família mas a família a relação dele com a família era sempre a relação de um lobo com uma família humana e em Portugal nos anos 80 houve uma história parecida uma menina a mãe louca avarrida pôs a menina a viver com as galinhas e a menina com 5 anos tinha toda a gestualidade da galinha não falava piava não, era arrepiante e toda a sua gestualidade era de galinha e depois de retirada do contacto com a galinha a menina não conseguia durante os próximos 8 ou 9 anos não conseguiu reconhecer nos humanos com quem vivia o seu modelo isto quer dizer que ainda que contemporaneamente nós sobrevalorizamos muito a ideia do indivíduo o indivíduo é uma caixa vazia no início da nossa vida e se este indivíduo cresce num contexto comunitário que nem é o do homem torna-se o que for se cresce com galinhas fica galinha se cresce com lobos fica lobo se cresce com macaco fica macaco isto quer dizer que efetivamente a importância é do coletivo e que a construção coletiva é muito mais importante do que é esta ideia de um indivíduo extraordinariamente sobrevalorizado isto é importante para a paisagem porque paisagem tal como não pode ser considerada como um projeto objectual não pode ser considerada como um projeto individual é sempre qualquer coisa do coletivo é sempre qualquer coisa da comunidade ou é para a comunidade e tem que a ouvir ou é da comunidade e tem que a respeito e quando dizemos que o papel de projetar paisagem é o papel de ocupar esse interstício de tempo que é o das nossas vidas debruçado de um lado no passado e debruçado de um lado no futuro essa construção do futuro é uma construção que é dedicada à comunidade e essa leitura do passado é uma leitura que é feita do entendimento do funcionamento da comunidade bem o tempo que retrata no chão toda a sua passagem e que às vezes muitas disciplinas tentam não ler tentam não entender esta é uma cartografia do Mississipi que mostra as diferentes posições do rio que vai ocupando em 100 anos esta é a fotografia aérea a imagem de satélite em que vemos exatamente o retrato dessa cartografia bem e o tempo que claro que transforma também a realidade dos lugares ao longo do ano em processos cíclicos não este é um trabalho de Irina Werner uma artista alemã que trabalha precisamente com esta ideia de tempo não esta ideia de que as pessoas mudam que tudo muda no mundo que nós mudamos e que produz estas angustiosas imagens de transformações físicas das pessoas bem são sete ou oito temas parece que produzem um enquadramento das ideias que são a base daquilo em que pensamos dos nossos problemas das nossas reflexões quando tentamos produzir um projeto preocupamos-nos muito menos com a imagem e produzimos e preocupamos-nos muito menos com as fotografias que um dia se podem fazer e enviar para as revistas do que nos preocupamos com a discussão sobre o pensamento que está por detrás do projeto que vamos fazer aí o que nos anima mesmo é a construção de uma ideia e de uma narrativa para que seja possível contar o projeto não mostrar contar o projeto e aí vou contar-vos três ou quatro projetos este é Lisboa há dois projetos ou dois projetos que vou contar aqui em Lisboa este é um projeto no Val de Alcântara o Val de Alcântara é um Val historicamente de produção de hortículas de produção agrícola de vegetais de verdes a iconografia conta este Val como um Val especial um Val efetivamente produtivo muito verde mas vemos também que há uns senhores bem vestidos uns aristocratas que passeiam então é meio terreno produtivo meio parque é também o sítio onde a gente da cidade vai apanhar fresco e vai essa realidade agrícola é sempre representada em toda a cartografia aqui vê-se muito mal mas todas estas cartas assinalam esses campos agrícolas esses campos hortícolas essa realidade bucólica muito engraçada sempre retratada com um lado um lado lúdico aqui vemos uma cena uma cena galante não há uns um que toca um que dança um que parece que declama declama poesia ou que canta para ela bem este Val que chegou bucólico com esta imagem bucólica até o início do século 20 nos anos 30 e por influência de um engenheiro muito poderoso que foi também ministro das obras públicas este Val passou a ter uma função importantíssima na infraestruturação de Lisboa e aí primeiro na infraestruturação rodoviária o Ribeiro a Ribeira que corria por esse Val e que alimentava que regava todos esses campos foi encanada aqui vemos precisamente numa fotografia de 1940 a operação de encanamento não de encanalamento do Rio e a operação de extensão de um grande terrapleno de um grande maciço por cima desse túnel fazendo desaparecer completamente o sinal físico a marca física da linha d'água e substituindo-a por uma infraestrutura rodoviária esta engraçado isto é um postal isto é uma cartolina postal quer dizer que a iconografia do momento celebrou esta transformação com orgulho celebrou com gosto parecia ser a direção justa do progresso essa tapar a Ribeira apagar a agricultura de que talvez se envergonhavam não sei e celebrar este progresso com o apagamento de tudo isso e com a produção de uma nova coisa nós não podemos julgar sob o ponto de vista moral estas atitudes porque eram as atitudes da época não tínhamos que tornarmos nós mesmos em homens de 1940 e ler Marinetti e estar profundamente cheios de espírito moderno para conseguir entender o que é o que significava isso bem outra infraestrutura importante o sistema de acesso da nova da nova ponte nova velha agora mas uma ponte chamada ponte sobre o Tejo a ponte vermelha uma ponte metálica que é a cópia do Golden Gate aí de São Francisco e toda o feixe rodoviário de acesso a essa ponte passa também por aí por esse vale e nos anos 80 o primeiro depurador disse assim depurador depurador de esgoto depurador de sim uma central de tratamento de água de água de esgoto o primeiro de Lisboa que é instalado neste território e que é uma infraestrutura muito rudimentar nos anos 80 instala-se aqui uma infraestrutura que produz pouco mais que uma água suja só com tratamento primário e aí em 2009 lança-se esse concurso para a substituição dessa infraestrutura e para a construção de um grande complexo de depuração de água capaz de produzir água potável e aí os homens que concorriam conosco que era uma empresa alemã de produção destes equipamentos mostravam-nos tudo entrava o pior que possam imaginar de um lado e nós acompanhávamos tudo aquilo e chegava ao fim a encher um copo e bebia o copo de água com grande gosto e podia beber e então essa capacidade de depuração tinha que ser trazida para aqui num grande projeto também de salvação do próprio rio Tejo onde se queria fazer envolver os golfinhos os golfinhos tinham que voltar ao Tejo a qualidade da água tinha que subir isto significava uma operação de construção de um edifício um edifício fechado porque este equipamento tinha que estar dentro de um edifício fechado e este edifício tinha este tamanho que é o tamanho de oito quarteirões da cidade de Lisboa e aí um edifício com o tamanho de oito quarteirões faz um pouco de impressão mas faz sobretudo impressão se o pensamos como um edifício porque se o pensarmos como uma topografia como uma nova topografia aí a ideia pode ser outra e sobretudo quando analisando a história do sítio vemos que o primeiro depurador o que fez foi uma grande dentada na topografia deste val e então a possibilidade de um edifício topográfico é a possibilidade que esse edifício seja uma espécie de prótese na topografia do val e aí a arquitetura começa a mudar de ideia aquilo que pensa é em organizar-se já não só em função da qualidade espacial necessária para albergar os equipamentos então já não tem só vetores vindos de dentro para o desenho do edifício mas tem também vetores vindos de fora porque aí em cada momento do seu perfil ele tem que começar a reproduzir essa topografia tem que começar a simular essa topografia na construção de uma grande plataforma topográfica complexa não é regular é irregular é feita precisamente de coincidências topográficas desenhadas perfil a perfil e aí o que se faz é tomar essa grande plataforma exatamente como os agricultores tomavam a plataforma original hoje vamos fazer terraços vamos importar solo como se importam em tantos sítios do mundo e vamos fazer um campo de horta vamos fazer outra vez a implantação dessa imagem dessas hortas que tinham desaparecido completamente vamos transformá-las na grande desfachada do edifício bem então há outros sítios aqui por exemplo isto é em Angola na China no Vietnam traz-se solo importado de outros sítios e então produzimos este primeiro esquício este é o primeiro esquício do projeto que desenha em cima da única fachada trabalhada do edifício esta composição de terraços com material vegetal comestível não são hortas idealmente seriam hortas mas na difícil negociação com o cliente a horta parecia-lhe muito intensamente utilizada e com grande risco de agressão dos sistemas de proteção da própria cobertura então aí tivemos que falar de plantas vivazes comestíveis mas com um grau de mobilização do solo muito menor de um terreno abrícola normal bem vou passar rapidamente as fotografias do processo isto são os momentos de obra os primeiros momentos de obra a substituição técnica dos equipamentos isto é um autocarro então estão a ver aí a escala do bicho aqui está o edifício já implantado isto tem um discurso que me interessa porque nós temos sempre uma espécie de ideia que a infraestrutura é o inimigo da paisagem mas a infraestrutura pode ser o instrumento de construção de paisagem no tempo dos romanos era o instrumento maior de construção da paisagem e eu creio que todos os exemplos podem ser grandes possibilidades de construir esta espécie de ideia nós andamos aqui em São Paulo e nós começamos a imaginar que se a infraestrutura rodoviária em vez de ser única e exclusivamente produzida com um sentido pragmático se fosse construída com um sentido arquitetónico e a única coisa que muda é o sentido não muda o custo não muda o preço não muda nada muda o sentido nós na Europa para mudar a cor do galvinheiro nas traseiras da casa temos que pôr um processo na prefeitura mas para fazer uma autoestrada não tem que pensar em termos de arquitetura o que é estranho então aí estamos fazendo este esforço de dizer não o pensamento paisagístico passa pela infraestrutura não precisa de passar pela infraestrutura pela infraestrutura rodoviária pela infraestrutura portuária pela infraestrutura ferroviária tudo isso tem que ter um pensamento arquitetónico e a escala e o grau de complexidade da relação com o território leva a que esse trabalho seja da arquitetura da paisagem seja um trabalho de paisagem como estou de tempo outro projeto em Lisboa no centro de Lisboa é um projeto que fala de outras realidades das oportunidades do projeto de paisagem tem a ver com sobreposição tem a ver com esta ideia de continuidade tem a ver com a recuperação de continuidade pela remoção de um extrato de apagamento que em certa altura da história de um sítio surgiu e esta é a praça de comércio e esta é a Ribeira das Naus era o sítio em que estávamos a trabalhar era o sítio em concurso e isto estava assim era um lugar abandonado completamente abandonado sem sentido o seu sentido era entendido pelos casais de apaixonados tem sempre esta capacidade de entender o que é que os sítios têm mesmo que neste caso tenham que ser dotados de uma grande capacidade de abstração porque o sítio efetivamente era um um grande estaleiro de construção naval a cidade de Lisboa aqui a cidade de Lisboa antes do terramoto de 1755 e a cidade de Lisboa aqui a cidade de Lisboa funciona sempre assim em patamares não de estabilidade uma transformação e um patamar de estabilidade outra transformação e essas transformações podem ter razões naturais como o terramoto que introduz um golpe uma ruptura na continuidade da cidade ou políticas neste caso políticas nós com a dinastia de de com El Rey Dom João II há uma decisão política que é a decisão de dizer nós não somos militares não somos gente da guerra nós somos gente do comércio então o rei tira o seu palácio do castelo e põe o palácio aqui na beira da água este é o palácio construído por Dom Manuel o Venturoso e a proposta é claríssima eu não quero estar num castelo aí a defender de quem de ninguém não há mais guerra isso acabou eu quero estar onde é o meu projeto político e o meu projeto político é desenhar barcos desenhar rotas fazer exploração do mundo ir por aí fora e estabelecer comércio essa é a relação então ele desenha a baixa que é o centro de Lisboa como uma espécie de diagrama político do Estado este é o palácio do intendente do estaleiro de construção que é a família Corte Real que cai em desgraça depois na na guerra da na recuperação da independência em 1640 este é o palácio real então o estaleiro de construção das naus está entre o palácio Corte Real e o palácio do rei esta é a praça terreiro do passo o terreiro do palácio é uma praça militar é um um chão de mar um campo de março é um campo de formal de apresentação formal do Estado e este é o edifício da fronteira da alfândega onde se pagam as taxas dos produtos que as naves que são construídas aqui vão buscar e isto é o mercado onde os produtos são vendidos então isto funciona exatamente como funciona o Estado é toda uma sequência de espaços que ilustram precisamente um funcionamento institucional claríssimo como é sempre na cidade quando começamos a entender bem então esta posição é uma posição em que este sítio onde nós estamos a trabalhar aqui encontra essa identidade é um sítio de construção naval desde 1400 é um sítio de construção naval dá-se o terramoto e o sítio é um dos poucos lugares de Lisboa que permanece exatamente na mesma século XIX a mudança da filosofia de navegação um porto já não é um sítio de águas planas onde um navio lança a âncora e depois vem um monte de pequeninos barcos trazendo as mercadorias levando-os às pessoas não agora é possível a costagem então a filosofia do porto muda completamente e a cidade começa a desenhar-se com aterros sucessivos que a puxam cada vez mais para dentro do rio mas este sítio não muda mantém a sua estrutura uma doca grande uma doca pequena duas rampas de lançamento de barcos uma doca seca outro aterro sucessivo isto igual então há uma espécie de permanência destes sinais enquanto tudo muda à volta e estes sinais permanecem muito estáveis muito seguros da sua posição da sua função das suas razões de ser até que 1949 bem a iconografia confirma estas coisas primeiro com gravuras e desenhos lindíssimos depois mesmo com fotografia porque este estaleiro que nós vemos aqui chega à época da fotografia e estão elas vemos aqui todo este funcionamento de um lugar de trabalho de um arsenal como dizem os italianos um sítio de construção de reparação naval vemos aqui o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia e a rampa onde se está lançando precisamente um grande navio acabado de construir aqui estão os edifícios temporários que se erguiam neste espaço para construir os navios outros que se entravam nesta doca seca bem e nos anos 50 toda esta realidade vem apagada para a construção desta grande avenida que é traçada a revelia da lógica urbana da própria praça do comércio porque aí propõe uma entrada e uma passagem diferente à própria praça quando a praça é toda feita para que se chegue do lado de terra não se pode chegar do lado de mar na praça do comércio chega de terra gira e tem a luz e tem a água à frente é uma construção cenográfica que com esta rua é completamente virada ao contrário não tem perto completamente do sentido cenográfico barroco desta grande construção que é bem e a nossa aposta no concurso uma aposta feita sem nenhuma confirmação arqueológica então foi coisa de loucura mesmo um jantar pesado e tomámos a decisão de fazer assim e era que este extrato de apagamento não tinha espessura então por debaixo estava tudo e quando nós propusemos uma estratégia para o concurso essa estratégia era esta bem este é o caráter único do sítio porque é o único sítio em que Lisboa contacta diretamente com o rio sem a interposição desta faixa infraestrutural no meio e aí o que nós dizemos é olha o projeto é assim nós vamos redesenhar tudo o que estava e vamos varrer esta poeira que está aí em cima que criou esta descontinuidade na transposição ao longo do tempo destes sinais vamos varrer isso fora vamos refazer tudo isso claro que já não precisamos de rampas para construir barco as rampas ficam diferentes passam a ser sítios para ver a vista para apanhar sol recuperamos arqueologicamente a doca seca e as docas de aqui e fazendo isso redesenhamos a posição concreta clara da velha linha de costa da cidade ao mesmo tempo produzimos uma cenografia de futuro e dizemos não tinham razão aqueles dois fumados que estavam ali namorando na beira da água e o que vamos fazer é uma praia isto vai ser uma praia e aí vamos produzir um outro projeto que é quase independente deste e que é o futuro da linha d'água é a linha de costa Lisboa do futuro é essa praia desenhada assim e no meio fica uma espécie de um espaço de mediação de um espaço de negócio que é tratado abstratamente como a superfície de pedra negra e aí o projeto é muito claro não é muito claro no seu entendimento da paisagem como uma sobreposição de acontecimentos que não têm todos a mesma história não têm todos a mesma espessura não têm todos a mesma densidade quando começamos a estudar e a ideia de que a paisagem é uma grande síntese de passado e de futuro bem com os tróis primeiro destróis a grande surpresa feliz a grande feliz surpresa que estava lá tudo efetivamente foi um grande alívio eu tive um dormi bem nessa noite pela primeira vez e aí o projeto foi a revelação de toda essa de toda essa quantidade de vestígios arqueológicos surpreendentes extraordinários que esqueciam-se já ninguém sabia que estava ali e é muito interessante porque Lisboa conta muito pouco fisicamente da sua história de antes do terramoto praticamente não há sítios de antes do terramoto visíveis Lisboa foi efetivamente sobreposta à sua história antiga e este é um sítio que constrói uma espécie de fio de ligação com o passado aí é uma coisa interessante essa escada que nos permite de ir ver como é que Lisboa era entender essas relações de Lisboa essas calas esses materiais e pelo outro lado é o futuro aqui que é tudo feito de novo é uma grande praia artificial dura que é construída em cima da lama então é uma grande placa completamente tecnológica onde se pensa que possa vir a funcionar um grande espaço público que efetivamente funciona primeiro para as gaivotas e depois para as pessoas e agora a felicidade é que é efetivamente o primeiro espaço público Lisboa é um espaço que é celebrado por uma quantidade incrível de pessoas é uma grande alegria ver isto todos os dias seis eu não vou demorar mais na minha apresentação tinha mais alguns alguns projetos para apresentar mas mais um mais um mais um vou tentar ser rápido então apresentar mais um no minuto seguinte a esta fotografia esta gente ficou toda molhada veio uma uma onda cá está a linha a linha de costa aquela que falava este era precisamente a posição da linha de costa bem este é bom este é precisamente um projeto é no sul Portugal é no Algarve é um projeto que trabalha com infraestrutura bem este é numa zona é numa cidade lindíssima chamada Lolé uma cidade agrícola que fica a uns quatro ou cinco quilómetros do mar e aí nós chegamos aqui num momento em que se estava desenhando a grande circular e nós olha ela aí e esta grande circular que já tinha uma rotunda aqui e outra aqui o que eles estavam pensando era desenhar uma coisa que fazia isto e que fechava um circo fechava uma grande circular em redor da cidade que aqui podia ter a sua razão de ser mas aqui era completamente tonta porque cortava a única possibilidade de ligação direta ligeira pedonal entre as cidades que aqui vemos tensa e súbito agrícola e que continua agrícola até o mar então isto são quatro ou cinco quilómetros quer dizer que a cidade que agora era remetida a uma espécie de posição de interioridade se em vez de fazer esta ligação promovesse este sentido de ligação este sentido de estrutura aí podia funcionar ao contrário podia transformar-se quase numa cidade de mar e aí você vivia no campo e tinha esta viabilidade agrícola bonita e comia bem e ia andava ia de bicicleta até a praia em vez de estar na praia a comer mal e ia a sofrer calor demais e aí nós fomos lá e dissemos ao prefeito que não fizesse que não fizesse este braço e cá está a ideia e então a ideia é produzir uma espécie de parque agrícola de parque com capacidade de celebrar a sua identidade agrícola ainda existente é um parque de oliveiras de figueiras e de amendoeiras sobretudo mas também de hortícolas era a grande riqueza destas cidades era esta produção agrícola que deu riqueza à cidade e curiosamente era um parque de era um parque infraestrutural e era um parque infraestrutural porque estes campos estão todos organizados com muros com caminhos com rigueiras e com linhas de água organizadas e então dizemos é um parque agrícola sim é um parque agrícola mas é também um parque infraestrutural e aí se nós em vez de vermos esta ligação rodoviária como um intruso se começarmos a pensar na ligação rodoviária como parte deste parque agrícola como uma espécie de peça ligada a todas estas infraestruturas plasticamente desenhadas de uma maneira consciente e coerente aí a coisa é outra nós podemos mesmo ter a ligação já não é uma autostrada e quatro pistas é uma passagem ligeira mas podemos ter a ligação e então aí o esforço é de um lado celebrar a possibilidade de desenhar um parque que já está feito que é o melhor tipo de obra é que já está feita e nós chegamos aí e dizemos só olha aquilo é a obra que eu fiz e está tudo lá nós só temos que pintar o muro que limpar o chão que estucar um bocadinho umas partes de umas casas e o parque efetivamente está só temos que fazer entender à gente da cidade que o parque está lá e que esta organização tudo isto já existe e o que temos que fazer é organizar a estrutura e essa é a ideia a ideia bonita por detrás do pensamento de paisagem porque paisagem não tem um pensamento objetual não precisa ter um pensamento objetual porque a beleza das coisas é o sistema é dizer você dá-me este bocadinho que não interessa a ninguém é humilde é feio não tem ponta para onde se lhe pegue mas se tu me dás isso eu faço que isso seja parte de uma estrutura e fica lindo e começa a ser parte enorme de qualquer coisa extraordinária e é isto que o pensamento de paisagem pode produzir e é algo que é muito muito bonito porque de um lado tem a grande humildade de dizer que qualquer coisa é boa não há não há coisas secundárias não há trabalhos de bucaria não há coisas que não interessam tudo interessa por outro lado tem a capacidade de um pensamento responsável tudo interessa porque tudo pode fazer parte de algo que é bem maior do que aquilo que está aí nas nossas mãos e é uma questão de entendimento é uma questão de mudar o entendimento do espaço e aí se desenha uma estrutura trabalhando as relações entre estas direções estruturais e esta ligação que pode ser uma ligação quase imperceptível ou pode ser depois num sítio onde ela se tem efetivamente que alimentar bem são os argumentos centrais do parque que eu vou passar depressa é a vegetação as linhas d'água os muros os sistemas d'água tradicionais e os percursos isto não está a funcionar lá muito bem é que é grande a este é um pouco a linguagem este é um outro parque que nós fizemos na área de Cascais perto de Lisboa em que trabalhámos com um sentido também de sobreposição no fundo esta é a cota original e nós o que trabalhámos foi sempre acrescentando um plano e trabalhando os bordos deste acrescento e aí trabalhámos uma realidade agrícola e depois uma realidade com capacidade de carga de parque era uma quinta produtiva que transformávamos num parque num parque urbano público e aí havia este conflito bem, a quinta a quinta não é um parque você não pode andar por todo o lado a quinta não tem capacidade de carga para suportar uma tropa de gente que sai da escola e quer brincar então tínhamos que fazer esta espécie de e aí esta linguagem era um pouco essa linguagem do muro essa linguagem da plástica disto bem só para chegar aqui a uma imagem que me parece muito positiva que é pegar nestes elementos e num sítio onde a proteção do sol nos obriga a que essa estradinha possa ser uma estradinha sobrelevada aquilo que nós fazemos em vez e bem então aí se nós a vamos sobrelevar ela já não é uma estradinha é uma estradona ela fica bem grande e ela vai produzir um espaço arquitetónico muito potente aquela vai uma para frente vai uma para trás e aí ela ganha corpo ela se alarga e começa a produzir espaços que são espaços diretamente ligados à cidade então nós de Cota deixemos da cidade e temos aqui um pré-parque uma área de pré-parque animada com funções depois temos e chegamos de Cota à beira desta rua e a rua reparem é uma rua que é de terra então continua de terra ela aqui é ponte e tem que ser ponte para a proteção dos solos e aí o que nós dizemos é onde ela é ponte ela alarga ela ganha aqui função quase de praça e aqui fica a varanda e como o chão está em descida aqui ela está de Cota e aqui ela tem um salto de 12 metros e a extensão a grande extensão em largura acrescenta precisamente essa possibilidade espacial e depois ela volta a colar-se na realidade infraestrutural que tem sempre mas quando ganha dimensão quando ganha tamanho ela produz espaço ela produz espaço sem qualquer tipo de vergonha não é não é que queremos esconder a realidade desta estrada nós queremos que ela faça parte do parque e que ela se ligue a essa linguagem infraestrutural de muros de percurso de espaços de lazer de espaços de água e aí quando ela cresce ela se transforma nesta peça com estes grandes arcos que não são perpendiculares à direção da estrada que libertam o espaço por baixo que é solo que não pode ser coberto não pode ter aqueiro e esta esta é esta ideia de metade espaço público metade infraestrutura e pode ter esplanadas pode ter muitas coisas para trabalhar e a espacialidade é esta então ao contrário de ter vergonha da infraestrutura nós se apegarmos com uma noção arquitetónica mesmo ela transforma-se numa parte claríssima da arquitetura do parque ela começa a trabalhar a entrar dentro dessa linguagem que pode produzir espero eu qualquer coisa mais uma vez especial para as comunidades do futuro que é a quem nós dedicamos sempre o nosso trabalho eu espero não ter sido muito maçador agradeço muito muito a vossa atenção e a liberação muito obrigado muito obrigado obrigado